olá meus amados brother tudo bem com vocês hoje estou aqui né na verdade eu passei por aqui e não resisti passei aqui no próximo ao shopping grande rio são joão de meriti e vi aqui essa loja tubarão né tem muitas coisas baratas coisas em conta não resisti e vou gravar um pouco aqui de algumas coisas pra vocês acham alguma coisa que me interessa de repente eu compro e mostra vocês só não gostava que não comprei nada vem aqui somente para fazer mais esse logo aí pra vocês que o preço apreciar ficar por dentro das novidades tá bom então pra isso se inscreva no canal ative o sininho das notificações e dispara o dedo no like e compartilhe estava só esse vídeo aí para outras pessoas visualizar minha esposa está em casa ela anda um pouco aí resfriada meus filhinhos estão na escola bom é um bom vídeo pra vocês e siga a gente também no nosso instagram tá que é receitas maranhas de family e acompanhe o vídeo até o final não pule o anúncio para ajudar o nosso canal tá bom bom vídeo aí para vocês pessoal já estou aqui no tubarão próximo ao shopping grande rio já tem algumas novidade aqui se estiver tocando musiquinha lá dentro vou colocar a música de fundo vou botar só uma musiquinha por causa dos direitos autorais tá curta oferta ó temos aqui esse ventilador da Arno ó super forte e silencioso apenas R$ 169,95 no avarejo R$ 199,99 temos aqui essa cadeira tenteira com a mesinha olha gente esse mini processador esse tapetinho esse tapetinho esse tapetinho esse tapetinho esse aqui ó pessoal tá vendo muito bonito não está tocando musiquinha por enquanto tá só um pouquinho de barulho mas dá para vocês escutarem aí vermelho ó muito bonito esse negocinho aqui ó botar gelo fazer gelo talé ó pessoal tem um piquete aqui ó 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 só coisas bonitas bem baratinho tem esse pote aqui ó 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 o açucareiro e aqui ó, seu pet essa bandeja aqui ó, de bambu pessoal e essa outra aqui ó, coraçãozinho e com esse outro modelo aqui também ó esses potinhos e muitas cadeiras aqui ó esse tipo poltrona esse travesseiro aqui ó, piore essa caixa de som conjunto de taça de vidro seis peças tá pessoal no avarejo R$ 59,99 no atacado R$ 49,90 travesseiro mesa de prático redonda com o pé desmontado tá pessoal ó e aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 4 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. 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 Então pessoal Estou indo embora aqui Já fiz a filmagem Tem um moço ali Um rapaz ali muito simpático Tá bom E é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Mais um vlog aí Do tubarão São João de Merixir E até o próximo vídeo Tchau